Oh, esse é pra beijar na boca, chama Forró P.A. Forró P.A. Os moleques do patinão. Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar hoje A minha cabeça está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho e choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar hoje O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho e choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Que foi no seu diário arrancada Bota a patora no paredão Essa é mais uma do Forropeá Forropeá Os moleques do partidão Vem de semana Vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira E me acabar no Forró Amanheceu Não adianta me chamar Enquanto tiver Forró Eu não paro de dançar O sanfoneiro 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 Corro na roça, aqui a chinela cheia No piado da sanfona, até amanhecer o dia Vem de semana, vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira e me acabar no forró Amanheceu, não adianta me chamar Enquanto tiver forró, eu não paro de dançar O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O chufole da sanfona, vai botando pra moer Corro na roça, aqui a chinela cheia No piado da sanfona, até amanhecer o dia O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O chufole da sanfona, vai botando pra moer Corro na roça, aqui a chinela cheia No piado da sanfona, até amanhecer o dia O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O chufole da sanfona, vai botando pra moer Corro na roça, aqui a chinela cheia No piado da sanfona, até amanhecer o dia Corro na roça, aqui a chinela cheia Alô meu patrão Jaime Ramos, chama que essa é moral menino Forrópea, os moleques do batidão Eu sei o que cê quer, sei o que cê gosta O chão de cabelo, ai você adora Eu sei que cê gosta Na hora que você tava safadinha É tudo um biguinho, tem uma chupadinha Se arrepio todinha A noite de amor, pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo A noite daquela de faltar o fôlego A noite de amor, pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo Aquela sequência que me deixou louco Sei o que cê quer, sei o que cê gosta O chão de cabelo, ai você adora Eu sei que cê gosta E quando você tava safadinha E quando você tava safadinha É tudo um biguinho, tem uma chupadinha Se arrepio todinha A noite de amor, pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo A noite daquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo Aquela sequência que me deixou louco Essa é pra gastar o sol lá da botina Alô, Rony Alô, alô, quero mandar um abraço pra galera mineira A galera do Ceará, a galera do Piauí E a galera de Piracicaba Que não deixa nós sozinhos Tamo junto Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar Agora senta novinha, senta coroa Senta novinha, senta coroa Agora senta novinha, senta coroa Senta novinha, senta coroa Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar E pra cantar comigo eu vou chamar meu parceiro Ronei O boizinho do forró, chega mais Ronei Deixa comigo menininha Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Ela tem cara de safada, cara de tarada Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar Agora senta, senta, senta novinha Agora senta, senta, senta novinha Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, senta Vou fazer você sentar, senta novinha Vou fazer você sentar, senta novinha Alô meu patrão, ela aí do Boteco Raiz E só lembrando que essa daqui é mais alto E ele forropear Chama, rapineira Forropear Os moleques do Partidão Chica, chica, fim de semana Eu tô ligado onde tiver forró Eu tô colado Chica, chica, fim de semana Eu tô que tô onde tiver forró Chama que eu vou onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É bom demais Onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É nós que faz onde tem forró Eu vou Eu vou atrás Festa no interior É bom demais Onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É nós que faz Chica, chica, fim de semana Eu tô ligado onde tiver forró Eu tô colado Eu tô colado Chega, chica, fim de semana Eu tô que tô Onde tiver forró Chama que eu vou onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É bom demais Onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É nós que faz Festa no interior Galera de Capão Galera de Chinô Galera do Queixada Galera de Canoas Alô galera de Gino e Papo Menos do Mucão Tão chegando Galera da Lagoa Grande Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te danço o roubo Do quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te danço o roubo Do quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Alô galera da barra do louco Galera do sítio novo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te danço o roubo Do quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te danço o roubo Do quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo Alô 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 Meu parceiro de novo Chama que te odeio Chama que te odeio Chama que te odeio Mas que te odeio Mas quem está aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva do quatro paredes A raiva do estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soube Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixe Deixei no seu cangote Que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando Seu interesse Imagina se ele descobre A marquinha que te odeio A marquinha que eu deixei Deixei no seu cangote Alô alô Quero mandar um abraço Pra galera mineira A galera do Ceará A galera do Piauí E a galera de Piracicaba Que não deixa nós sozinhos Tamo junto Jumão amigo É rápido Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva do estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote Que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote No seu cangote Alô meu patrão Valim Irmã de Jesus Segura que tamo chegando aí Faca nós no paredão Menino Chama Isso é forropear E a pegada diferenciada Forropear Os moleques do batidão Hoje ela chegou aqui pegando fogo Me perdi pra fazer amor de novo Querendo me provocar Mas Se me chamar com carinho eu vou Eu já tô louco pra fazer amor E ela só querendo mais Chamar Catuca que vai Catuca que vai Hoje ela tá de fogo Hoje ela tá demais Catuca que vai 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 Hoje ela tá de fogo Hoje ela tá demais Catuca que vai Oh bagaceira Toma cachaça Isso é forropear Ela é uma deusa de corpo perfeito Uma mulher que quase sem defeito Faz tudo aquilo que eu quiser Mas Se me chamar com carinho eu vou Eu já tô louco pra fazer amor E ela só querendo mais Chamar Catuca que vai Catuca que vai Hoje ela tá de fogo Hoje ela tá demais Catuca que vai Catuca que vai Catuca que vai Catuca que vai Hoje ela tá de fogo Hoje ela tá demais Vá, 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 Vá Por onde tô, há tantas que não vêm me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Eu te amar, eu te amar, eu te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Eu te amar, eu te amar, eu te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Por onde tô, há tantas que não vêm me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Pode chamar de papazinho quando você precisar O te amar, o te amar, o te amar Pode chamar de papaizinho quando você precisar O te amar, o te amar, o te amar Pode chamar de papaizinho quando você precisar O te amar, o te amar, o te amar Pode chamar de papaizinho quando você precisar Forró P.A. 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 Forró Pé Os moleques do batidão Eu não consigo te esquecer Meus pensamentos só ficam em você A cada dia te guardo e lhe dá Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê-me outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Se for um sonho não quero acordar Aonde estou que não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que vejo o mundo girar? 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 E aí 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 E aí